Petra, por que não vemos mulheres bonitas e desejáveis, conservadoras e antifeministas quando estão mais novas e isso acontece quando elas perdem pras novinhas? Abraço você concorda com isso ou você acha? Em primeiro lugar eu queria te contar, amigo, que eu nunca perdi pras novinhas, mas assim Boa Mas Essa é uma retórica muito engraçada, né? Ficou lendo os comentários de vocês Agora ela tá batendo não sei quantos anos aí, gente É assim, nunca faltou homem e homens legais, né? Na minha vida, mas independentemente disso porque tem coisas que sua maturidade traz, né? A vivência Eu fui especialmente muito alienada e muito retardada na minha vida inteira, mas eu acho que hoje tem meninas muito legais tem um movimento conservador de meninas novas tem a Giovanna Panik, acho que é assim que fala tem meninas mais novas muito legais, a Ingrid que é uma menina muito legal também que ela tá forte no TikTok É... É um grid Eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Playground do Gabinete do Ódio que você quer esse pessoal dos tem de 16 anos até 20 e poucos E tem meninas sim, muito legais mas eu concordo sim, sabemos que elas são a minoria E eu não sei Eu não sei explicar Eu tinha que ir com algumas legais Será que ela vai achar muito a gente colocar no título entrevistando uma honradinha? Nossa, que pesado Honradinha é o mais leve de todos É que honradinha é baixo, né? É baixo, baixo, baixo Você acha baixo? Uma unicórnio É que eu ouvi esses comentários falando Agora a Petra quer pagar de honradinha É muito bom Mano, os caras não perdem A Giovanna é do Rio mas tem outras meninas Tem de São Paulo também Ah, então demorou, velho É, os novinhos Já vamos trazer Vamos trazer Faz uma dupla